Música A 19ª Expo Agro Afubra, a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil, foi realizada em Rio Pardo. Confira mais detalhes do evento e as soluções da pesquisa. No Rio Grande do Sul, o chimarrão é companheiro de quem visita eventos como este, onde a água quente e a erva mate são distribuídas para quem veio despreparado. Seu Luiz e Dona Maria representam os muitos que circulavam com a cuia em mãos nos três dias de evento. E o chimarrão sempre companheiro? É, o chimarrão, né? Passamos para... nós trouxemos a nossa indumentária de chimarrão e achamos aqui, então é muito bom o chimarrão. Depois eu vou levar a erva aí. O foco é a diversificação das propriedades familiares. Hoje são mais de 4 milhões desse tipo de agricultor, que é responsável por 70% da produção de alimentos no país. Música E uma novidade foi a inauguração do novo pavilhão da agricultura familiar. Espaço de 1.500 metros quadrados, que abrigou 112 agroindústrias e 37 expositores de artesanato. E aqui no pavilhão da agroindústria, da agricultura familiar, a gente está vendo a exposição dos nossos produtos, que são típicos do nosso estado. Um investimento de 150 mil reais para toda essa infraestrutura. E feliz porque a gente vê o agente político, o poder público, em prol de uma das grandes cadeias, que é a agricultura familiar. A agroindústria de Dona Clarice e seu Nilvo é uma das que participa há mais tempo do pavilhão, há quase 15 anos. Eles produzem embutidos e cucas e aproveitam o evento para divulgar e comercializar a produção. O que a gente se alegra é que todos os anos as pessoas veem, ah, eu quero de novo o produto de vocês. Tem mais procura, né? A Anne e a filha Júlia, de 13 anos, têm pouca experiência em feiras e participam pela primeira vez. Mas o movimento já foi intenso e mal deu tempo para conversar com a nossa equipe. O que chamou a atenção foi este produto, o queijo em conserva. A ideia, na verdade, foi de um reaproveitamento, né, de um produto que às vezes não ficava tão visual, tão, tão, uma vitrine tão bonita. Por exemplo, ele ficava um queijo um pouco torto, né, aquela coisa toda. Então, pensando e pesquisando no que eu poderia fazer, surgiu a ideia de fazer o queijo em conserva. Agrega um valor em cima de um produto que não teria uma comercialização tão fácil. E a Júlia, vou te perguntar também, como é que é para ti participar junto com a tua mãe, ajudando aqui na agroindústria. Como é que tu te sentes? Ah, eu estudo muito bem, né? É uma alegria e tanto saber que eu posso participar. Pensa assim, ter uma agroindústria maior. A matéria-prima para fazer fabricar os produtos que a gente viu lá no pavilhão da agricultura familiar vem do campo. Neste ano, aqui na Expo Agroafubra, a Embrapa traz seis unidades e oito espaços temáticos, com tecnologias e soluções para melhorar a produção e facilitar a vida de quem trabalha no campo. Desde a área animal, na área do leite, na área da agricultura colonial, frutas, hortaliças, grãos, forrageiras, cana-de-açúcar, batata doce, né, e também dando ênfase à questão da agregação de valor. Uma das culturas que sempre chama bastante atenção é a batata doce. São seis variedades para diversos usos. Duas foram melhoradas para serem mais nutritivas. Os alimentos biofortificados, eles têm um diferencial nutricional. No caso das batatas doce, a BRS Amélia e a Bauregar são ricas em provitamina A, em beta-caroteno, né? Elas podem minimizar problemas de pessoas que têm anemia, né, crianças que sofrem de anemia. Então, ela é uma excelente opção de alimento na merenda escolar. Mas o que movimentou mesmo o espaço da pesquisa foram estas duas espécies, o amaranto e a quinoa, que têm bom valor agregado, sendo indicadas à agricultura familiar. Agora, a gente está aqui, então, no espaço da Embrapa com o Eberson, que é pesquisador da instituição e que é responsável por fazer a avaliação das culturas do amaranto e da quinoa aqui para a nossa região. Eberson, eu queria que tu explicasse para a gente, então, para o pessoal que está em casa, por que trazer essas culturas para cá, por que fazer esse estudo? Qual o apelo delas? Atualmente, a busca é cada vez maior por grãos ou uso na alimentação por material diferenciado, que nutricionalmente seja diferente. Tanto a quinoa como o amarantos são interessantes na alimentação há muito tempo usados, são ricos em proteína, têm um mercado em ampliação principalmente por cílicos, que não podem consumir glúten, como também por pessoas que buscam uma alimentação mais saudável. Pelo que a gente tem visto aí desde os últimos anos de avaliação, têm um comportamento bem interessante aqui na nossa região. Na agricultura, um dos destaques foi a automação. Estas cortinas para a proteção dos aviários foram uma demanda da Embrapa a estudantes do Senai. Ao custo de R$ 400,00, é possível controlar a abertura e fechamento assim, à distância, ao toque de um botão. Eu tenho controle por controle remoto e também por celular via internet. Do celular eu consigo controlar pela internet em qualquer lugar que eu estiver, e o controle remoto é por uma proximidade, em média de 100 metros. E do celular também eu consigo colocar vários sensores que automatizam as funções, sensores de temperatura, sensores de chuva, para quando chover ou está muito frio, ele vai fazer esse levantamento automático. O evento também foi oportunidade para a pesquisa reforçar quatro parcerias. Uma delas renova o investimento da empresa Philip Morris, produtora de tabaco, no projeto Quintais. O objetivo é o estímulo à diversificação. A iniciativa da Embrapa disponibiliza 38 culturas para promover a segurança alimentar. Para nós é extremamente importante, porque enquadra-se perfeitamente na nossa ideia de sustentabilidade. E é importantíssimo para nós que não só a gente ajude, em geral, a agronomia familiar do Brasil a progredir, mas também que ajude os nossos produtores a terem um suplemento nutritivo e um suplemento financeiro com outras plantas que só tabaco ou milho, que normalmente é a monocultura que eles produzem em certas partes do ano. Outro convênio foi com a Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, que é responsável pela realização da Expo Agro. É com a parceria entre Embrapa e a FUBRA, que é responsável pela multiplicação de alguns materiais desenvolvidos pela pesquisa, que variedades de batata doce, cana-de-açúcar e pastagem chegam aos produtores. Através das 22 filiais da FUBRA, espalhadas pelos três estados do sul em espaços de comercialização, como este aqui, durante o evento. Nesse último ano, de forma impressionante, nós comercializamos mais uma vez muitas mudas, milhares de mudas dessas cultivares. Então, de batata doce chegamos a 130 mil unidades, entre Curumi e Capiaçu, chegamos próximo a 100 mil unidades entre as duas cultivares, além de algumas milhares de forma inicial de cultivares de cana. A comercialização se deu em mais de 200 municípios gaúchos, praticamente metade do estado. Mas algumas variedades, como as pastagens, foram além e chegaram a 13 estados. Os materiais são enviados via correio, em caixas como estas. E tem quem pague mais pelo transporte do que pelas mudas, só pelo acesso à genética. E é uma forma, sim, por menor quantidade de mudas que vai para esse estado, mas é uma forma desses agricultores acessarem uma tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa. Consumir salsicha faz bem à saúde? Será que trocar o consumo da carne pela salsicha é uma boa alternativa? Essas foram algumas perguntas de um telespectador do Rio Grande Rural. E se tem dúvida, a Emater responde. E o Emater Responde de hoje está aqui na Emater, em Porto Alegre, para responder a dúvida técnica do nosso telespectador, que nos escreve aqui do bairro Vila Nova, em Porto Alegre mesmo, o senhor Raul de Oliveira Almeida. E ele pergunta qual o valor alimentício da salsicha e até onde é aceitável substituir a carne pela salsicha? E quem vai responder a dúvida técnica do Raul é a nutricionista da Emater, Leila Gizoni, que está aqui comigo. Leila, e aí, a salsicha, qual é o valor nutricional dela? E até que ponto você recomenda, Leila, essa substituição da carne pela salsicha? Bom, a salsicha é um alimento processado. A gente sabe que o alimento processado, ultraprocessado, aquele que é mais industrializado, ele deve ser consumido com moderação. Então, a salsicha, por exemplo, ela tem uma quantidade de gordura maior, a quantidade de proteína é baixa. Por quê? O que a gente busca em alimentos processados animal? É a proteína. Então, nesse caso, seria mais interessante para a saúde buscar uma fonte de proteína como a carne in natura, por exemplo. A carne, claro que cozida, mas ela é muito mais nutritiva do que um alimento processado. Carne de frango, carne de porco, carne suína, qualquer uma dessas carnes são ricas em proteína, muito mais do que a salsicha, que é um alimento embutido. Então, claro que não se diz, nunca deve consumir, né? Mas maneirar nesse consumo, né? Até porque a grande quantidade de gordura também, ela pode ocasionar doenças, como, por exemplo, a obesidade. Claro que isso vai depender da quantidade recomendada para cada indivíduo, da digestão que esse indivíduo tem. Importante também ressaltar de onde vem essa carne que eu vou consumir, conhecer a produção dessa carne, para ter uma carne de boa qualidade. Outras opções também, né? Como fonte de proteína, podem ser os derivados vegetais, como os grãos, feijão, a lentilha, o grão de bico. Também são fontes de proteína, se é essa a ideia de buscar quando se fala em consumir salsicha. Então, sempre procurar o consumo dos alimentos mais próximos do in natura, né? Quando eu digo in natura, é mais próximo de como ele é colhido, como ele é produzido, né? E não tanto os alimentos processados ou ultraprocessados, que são os industrializados. Então, esses grãos, leila, lentilha, o grão de bico e até mesmo o feijão, eles são os substitutos que tu indicas aí para o Raul, que quer, de repente, não comer tanta carne, quer diminuir um pouco o consumo de carne. Isso. Aí não é um substituto da carne, né? Esses vegetais. Mas é o mais próximo quando a gente busca a questão de proteína, né? Então, a gente busca fontes, fontes que são mais próximas nas quantidades de nutrientes que contêm, por exemplo, na carne, né? Então, não que sejam substitutos diretos, mas são opções para te variar a alimentação, que não só o consumo de carne, né? Às vezes, assim, na alimentação, a gente tem que também levar em consideração o acesso desse alimento, o custo desse alimento, né? Que são alimentos mais caros, a carne, os processados animal. Então, a gente busca também outras fontes, como esse vegetal. Os lácteos também é uma fonte importante, né? Para o consumo, no caso de variar em substituição a questão da carne. Boi para bate quilo vivo, R$ 5,17, aumento de 0,19%. Vaca para bate quilo vivo, R$ 4,48, aumento de 0,90%. Cordeiro para bate quilo vivo, R$ 6,29, redução de 1,72%. Suíno tipo carne quilo vivo, R$ 3,24, aumento de 0,62%. Búfalo quilo vivo, R$ 4,47, aumento de 2,29%. Leite litro, R$ 1,17, sem variação. Veja depois do intervalo. Décima-sexta edição da tradicional festa do camarão e da cebola, no município de Tavares. Nós já voltamos. Tavares. 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 Tavares.